Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus. Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu quero falar com vocês como funciona a portabilidade ou abertura de conta naquela empresa que você trabalha. A empresa te deu um documento, você foi lá e fez a abertura dessa conta, só que é uma conta corrente. Então fica ligado que eu vou te explicar agora, principalmente aos descontos. Porque realmente isso é um fato, a instituição financeira não pode descontar valores nenhum do seu salário. O salário é sagrado, então não pode ser descontado nem dívida. Então é isento a tarifação da conta salário. Já da conta corrente é uma outra situação. Então por isso que eu peço a todos que acompanhem esse vídeo aqui que eu vou explicar para vocês. Olha só gente, você entrou na empresa e a empresa te deu um documento, aquele comprovante de salário para fazer a abertura da conta. Geralmente as empresas têm convênio com o banco, tá certo? Você foi lá, fez o pedido da abertura da conta. Existem alguns gerentes que ele vai te dar uma opção, vai falar, olha a conta salário não tem nenhum benefício, eu quero te dar aqui uma conta corrente. E certamente na promessa de cartão de crédito, os empréstimos, realmente isso é verdade, que tem mais facilidade, você acaba aceitando. Só que a sua conta salário, ela continua aberta, permanece aberta, ela não pode ser encerrada. A partir daí começa a ter portabilidade, tá? Portabilidade para o mesmo banco. É isso que se chama portabilidade do mesmo banco. Por quê? O banco vai receber o seu salário, tá bem? Chegou a data lá de pagamento do seu salário, vai cair na conta salário e automaticamente o próprio sistema que o gerente já colocou lá vai para a sua conta corrente, ok? Então por isso que muitas vezes o seu salário é descontado e você fala, eu vou para a justiça, mas na conta corrente pode fazer alguns descontos. Claro que não são todos. Se for um desconto ilegal, aí você fala com a gente aqui que a gente vai te orientar da melhor maneira possível o que fazer. Mas esse valor caiu, mas você não viu na sua conta salário. Sua conta salário não pode ser encerrada. Então automaticamente vai para a sua conta corrente. Aí quando você faz a portabilidade, o dinheiro não vai sair da conta corrente para ir para outra conta. Vai sair da conta salário, que você não visualiza, geralmente você não visualiza a conta salário e vai para a conta da portabilidade que você fez. Tá certo? Aí você pode olhar no extrato lá e ver até uma agência e conta diferente. Gente, você nem conhece, mas essa é a sua. Então por esse motivo, quando você for entrar na empresa, o gerente lá, ele quiser te oferecer uma conta corrente, saiba que pode descontar. Tá certo? Já na conta salário, não desconta. Salário é algo sagrado. Certo? Então gente, fica ligado aqui nessa super dica que eu trago para vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus e valeu.